Ei, você é aí? Começou um vlog aqui? Ah, turma! Eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí do outro lado, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, hoje é dia de muitas e muitas atualizações E de verdade, pessoal, chegamos também em um momento em que eu estava esperando muito, muito, muito mesmo Que é a soltura do turaco no viverão. Olha só, isso daqui faz parte do nosso plano. Vai funcionar? Não sei. Vamos descobrir daqui a pouco. Antes disso, se você é nosso inscrito, muito obrigado por tudo Pra você que chegou aqui agora, inscreva-se no canal, ative as notificações pra não perder nada E vamos deixando aquele like, né? Poxa, ajuda muito. Clica no joinha. Clicou? Olha aqui, não clicou não. Clicou? Então é claro. Chuva de like! Vai, Letícia! Chuva de like aqui, chuva de like aqui, chuva de like aqui. Prontinho? Deixou like? Muito, muito obrigado, pessoal Vamos começar então, sem mais delongas, indo lá pro viverão, ver se vamos conseguir atrair o turaco com pedaços de melancias Eu percebi que ele gosta muito de banana, só que banana nesse exato momento não tem Então quem não tem cão, caça com gato. No nosso caso não tem banana, vamos sentar com melancia Tá indo lá soltar o turaco? E olha só a preguiça do Golias Olha lá, ó Ah, o emozinho acordou ele. Mas ele tava cochilando Tava parecendo a vanaí. Os bichos aqui tá tudo fazendo cursinho com a vanaí Olha lá E aí, garotão? Tá só na preguicinha aí? Tá no esparo, Golias, ali ó, na pocinha de lama que ele cavou E tomando um banho de sol Finalmente, ó, parou um pouco de chover. Cadê o sol? Olha lá, o sol tá raiando forte E aí do outro lado hoje, tá sol ou não, pessoal? Vamos indo lá pro nosso viverão E ver se o turaco vai vir buscar melo daqui Olha só os brutamontes Já estão no fifi, fifi, fififififizinho eterno deles E aqui tá o elvinhos Já já vamos abrir a portinha E se Deus quiser ver ele aqui, ó Se exibindo pra lá e pra cá E conseguiremos ver também Os detalhes que ele tem ali na parte de baixo E abrir a portinha aqui, ó, recadinho bem importante Amanhã teremos uma live no nosso Instagram Com o resultado do sorteio que tá rolando lá Se você está participando, parabéns, boa sorte mesmo, mas quanto mais comentar, maiores são as chances de ganhar, então volta lá, comenta bastante, tá bom? É só achar a foto oficial, seguir as regrinhas e pronto, já está concorrendo. E também estamos muito próximos de fechar aquela rifa que estamos fazendo junto com o Carlos. Pessoal, é uma oportunidade única, tá bom? Com menos de 10 reais você pode ter ring neck e agaporn na sua criação e também... Olha só, gente, ele está tirando a minha concentração aqui porque ele é muito fofo. E também tem a opção de ter lores molucanos. Vamos lá, se a gente conseguir fechar até amanhã no horário da live, o Carlos entra na live e a gente já também vai descobrir o resultado, tá bom? Cortem poucos números e se Deus quiser conseguiremos amanhã. O link está aqui embaixo, tá? E agora, recadinho dado, vamos abrir a portinha aqui e ver se ele faz igual o vlog anterior, pessoal. Tô sem melancia aqui para aumentar as chances. Já estou segurando o potinho aqui. Vamos colocar assim, ó. Porque daí ele pode vir aqui e dali ele já sai voando por ele mesmo. Vamos ver se vai dar certo o nosso plano. Acho que ele deve estar pensando que a ração não deve ser algo muito atrativo para ele porque... É vermelhinho, né? Bem parecido com a coloração da ração dele. E ele ficou ali de boa, meio que não ligou muito não. Olha o barulhinho que ele está fazendo. Vocês estão escutando? Olha lá. Parou. Vem, Elvis. Vamos voar aqui fora? Gente, esse plano não deu muito certo, não. Tem mais um bocado de tempo esperando para ver se ele ia descer e sair voando aqui para o viveirão. Mas não. Vamos ter que mudar de plano. Gente, sempre temos que ter um plano A, B, C, D. O plano B eu achei que nós não iríamos usar, mas vamos ter que usar. A ideia agora é lá na nossa plantação de lentilha d'água pegar um pouquinho porque ela é verde, aí sim não vai ser tão parecido com a cor da ração e pode ser que ele saia. Vai dar certo? Só vamos descobrir se testar. Então partiu. Nosso estoquezinho. Faz tempo que a gente não colhe um pouco, né? Pior que não está dando conta mais, viu pessoal? Porque todas as aves estão gostando. Olha ali o cismo, por exemplo. Não adianta eles ficarem olhando e não jogarem um pouquinho para eles. Olha lá. O patinho comendo. Gostam muito, muito mesmo. Vamos pegar mais um pouquinho aqui? Porque esse verde eu tenho certeza que vai chamar mais atenção do Elvis. Olha, acho que esse daqui é o suficiente. O Elvis eu não sei, mas os cisnes aqui já viu de longe. Calma aí que a gente já traz um pouquinho para vocês. Só vamos ver o turaquinho voando para lá e para cá. Ó, 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 ó. Vamos colocar aqui um pouquinho e vamos se afastar, pessoal. Vamos ver. Nossa, no outro vlog foi tão fácil. Vocês lembram? Ele pulou ali na porta. Fácil, fácil. Ele está de brinco com a nossa cara, né? Olha lá o que ele está fazendo. Está coçando as peninhas. Também nem ligou para o verdinho. Milho já tem lá dentro. Milho ele não está ligando também, porque senão ele já teria vindo. Nada. Fiquei mesmo tempinho aqui olhando e não saiu. Sinceramente, eu não gosto de pegar na mão porque querendo ou não, estressa as aves. Então vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele sai de forma natural. Vocês têm algum plano aí? Não, também não tenho. Gente, olha o tamanho. Está maior que eu quando estou agachado assim. Olha aqui, ó, 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 ó. Uma mão humana perto dele. Gigante. Essa daqui é uma garota. A outra é deitada lá, a elegância dela. Fiquei aqui um bocado de tempo aguardando para ver se ia ter alguma reação dele. O sol ficou mais forte, mas já está vindo umas nuvens ali querendo tampar. Vou fazer o seguinte agora, vou abrir essa outra portinha aqui para aumentar as chances. E vou colocar a melancia aqui, ó, fora desse potinho. Talvez podia estar assustando ele. Vamos ver se agora aumenta as chances. Opa, opa, opa. Agora sim, ele está olhando. Olha lá, pessoal, olha lá, pessoal. Vai descer, vai descer. Vai descer. Vai descer. Agora vai, hein. Olha lá, olha lá, olha lá. O problema é que, tipo, descer é uma parte ainda, né? Ele tem que descer e sair voando dali. Aí, aí. Agora ele vai sair voando. Pega e voa. Não volta para dentro, Elvis. Vai, a portinha está aberta. A hora é agora. Olha lá, ó. Ele pegou... Mentira, que ele vai engolir isso inteiro. Não cabe. Meu Deus do céu. Que bico elástico é esse? Vocês viram só o que eu acabei de ver? Vamos tentar ir por trás aqui, ó, para fazer. Ah, não acredito. Não deu certo. Impressionante. Ele pegou um pedaço de melancia, que era pelo menos umas cinco vezes maior que o bico dele, e não mordeu. Ele mandou para dentro igual aos emus, por exemplo. Ó, não queria ter que fazer isso, mas eu fiquei mais um bocado de tempo ali aguardando. Deixei a porta aberta, pode ser que ele... Vamos ver. Não, não está. Aí eu peguei o passaguazinho, então vamos rapidinho tirar ele com o passaguai e já soltar. Fazer o mais rápido possível. Olha só. Peguei ele rapidinho aqui, ó. Vamos aproveitar essa oportunidade, que é rara, para a gente olhar todos os detalhes. Vocês estão vendo aqui o olho, como que é, ó? É uma espécie de carânculas bem pequenininha. Uma mascarazinha. Olha só, o bico dele é meio serrilhado também. Vocês estão vendo ali na pontinha? Cada pontinha da pena tem um pinguinho branco e aqui as penas vermelhas. Tá bom, vamos soltar, vamos soltar. Vai lá. Eita. Ai, caiu ali onde não era para ter caído, meu Deus do céu. Não era para ser dessa forma. Foi muito rápido. Vamos ver se ele... Isso, isso, pronto. Maravilha. O importante é que ele tem essa agilidade aí e daqui a pouco ele vai encontrar os puleiros lá em cima. Aí sim, ele vai ficar mais tranquilo. É um período de adaptação, pessoal. Não foi da forma que nós gostaríamos, né? Mas tá dando certo, tá dando certo. Ó, a penas da cauda dele tem um contraste de azul. Agora tá dando para ver muito melhor por esse ângulo aqui. Vocês estão vendo? Olha lá. Que ave incrível. Onde que ele pousou ali? Beleza, aos pouquinhos ele tá subindo. Vamos incentivar ele a ir para esse lado aqui onde tem os puleiros. E aí sim, ele vai se sentir mais à vontade. Vai lá, garotão. Aí não, rapazinho. Isso. Tá quase indo, tá quase indo, pessoal. Deixa eu trazer aqui para a gente não perder nenhum. Aê. Pronto. Dali ele já começa a explorar os ambientes. Olha aí. Aê. Que massa. Achou o puleiro. Olha que coisa incrível, gente do céu. Foi só um sustinho o fato de ter que pegar ele na mão. Mas agora, ó. Ele já achou os puleiros. E tá mais tranquilo. Vamos ver ele voando. O primeiro voo dele. Vai lá, rapazinho. Olha aí, ó. Aê. Deu muito certo. Que lindo que ficou. Isso aqui é verdade. Eu tô aqui olhando ele se adaptar. Olha ali, ó. Tá tranquilinho, já tá conhecendo, explorando, voando para lá e para cá. E tô aqui fazendo... Olha lá, olha que massa. Vocês viram só? E tô aqui fazendo uma reflexão, né? Gente, de verdade. Lembra? Nós estávamos... Parece que foi ontem desenhando esse projeto. E depois subimos as mangas aqui. Com muito trabalho e determinação. Foi colocando eucalipto por eucalipto. Passando tela por tela. Muita ajuda do meu tio Demi, do meu pai, do tio Mazinho, para esse momento. E agora, olha lá. Ele tá ali, solto, gente. Poxa, obrigado. Porque sem vocês, isso daqui também não seria possível. E é o que eu sempre falo. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, de verdade, não desista. Vai dar trabalho, vai ser desafiador. Mas, afinal das contas, o resultado vai te surpreender. Olha só. Agora o nosso turacão tá aqui já. Em adaptação ainda, né? Porque é os primeiros minutos. Mas olha lá. Ó, ó, ó. Vocês viram? Deu pra ver direitinho a pena vermelha debaixo da asa. E vamos deixar ele se adaptar aqui. Porque temos que atualizar bastante coisa da criação. E, claro, depois a gente volta pra dar mais uma espiadinha. Ali, atualizar os filhotes, as coisas. Mas deixa eu pegar aqui, né, ó, o verdinho. Porque, poxa, o cinzinho não para de olhar. Tá bom, pega aqui. Mas deixa pros outros, né? Ai, nossa, pegou no meu dedo ali. Esse daí é o mais o arredo de tudo. Olha, pegou a pontinha do meu dedo. E pegou o meu dedo inteiro agora. Gente, olha os rasantes que ele tá dando ali, ó. De outro ângulo. Olha, o galho ficou muito, muito massa mesmo. Tá olhando ali pra cima. É imponente demais, né? Agora, vamos ver aqui se tem novidade das... Não, não tem nenhuma novidade. A novidade é que hoje nós vamos mexer um pouco com as nossas filhotinhas. Que estão lá em cima. Vamos fazer uma troca de lugar. Porque elas estão crescendo muito rápido. Aqui tem alguém deitado ali. Vamos só rapidinho dar uma passada aqui. Ó, as mobs whites. Também estão bem tranquilinhas. Ó, hoje o ninho tá mais fundo. Tá dando pra ver até a parte de baixo ali. Vocês estão vendo? Mais ovo que é bom? Nada. Cadê o nosso Elvis? Onde que ele pousou? Olha ali os emus. Causando na dele. Ó, já tá bem adaptado. Tá voando pra tudo quanto é lado. Tá de boa. Já explorou. Por enquanto, eu só vi ele nessa parte aqui. Nos puleiros que ficam aqui na parte de trás. Mas eu não vi ainda não. Olha lá, as penas vermelhas. Ó, 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 ó. Tá dando pra ver direitinho. Olha só. A preguiça do emusinho aqui, ó. O que você tá fazendo aí, rapazinho? Hein? Ó, o outro chegando. Aquela listrinha que eles tinham quando era bebezinho. Já é... Ai! Nossa, sobrou um pedacinho de verde. Ele arrancou meu couro aqui. Praticamente. Olha só. Não tem mais nada de listrinha. A cabeça agora ficou bem pretinha. Ai! O seu orelha seca. Não tem nada aqui não. E com o passar do tempo, essa parte preta aí vai caindo. E vai ficando... Só o couro mesmo. Vai ficando peladinho. Olha só. Aqui tá todo mundo na maior vida boa. Coquizinho. Nossa, tava rolando na lama? Parece que tava, né? O lago... Ó, o lago tá vazio. Só tá o ganso do Egito ali. Os spotbills também na maior preguiça. Gente, é dia da preguiça hoje. Porque olha a Frozen lá também, ó. Todo mundo na preguiça. Aqui, deixa eu ver se ela vai estar por aqui. Ó, gente. Outro ninho aqui. Ela acabou fazendo. Vocês estão vendo a viúvinha? O mundo será dominado pelas viúvinhas. Mas ela não tá aqui agora. Olha lá, ó. Preguiça, parte 2. Vamos ver aqui desse lado. Olha isso, Luz. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Dia Internacional do Cuxilo. Angola aqui também. Nossa, queria estar nessa disposição. De poder pegar uma caminha. Ah, aqui, ó. A Bela tá colocando as peninhas no lugar. O Fera também tava ali arrumando as peninhas. Ó, ela deu uma esticadinha. E aqui, vamos dar uma atualizada na nossa Nina. Ver como estão as coisas. Ver se acabou o choco. Já tô vendo uma coisa estranha aqui que eu não tô vendo ela. Ah, ela tá aqui sim. Que susto, pessoal. Mas ela tá aqui, ó. Ó, ó. Tá brava, viu? Tá querendo bicar. Ó, vocês tão vendo, pessoal? Mas, por enquanto, tem que deixar ela aqui. Porque, senão, ela vai continuar no choco. E, no final das contas, nunca veremos os patinhos. Ó, meu parça. Já chegou aqui. Antes da gente ir ali, eu vou precisar arrumar essa tela aqui. Pra gente dar continuidade na mudança que nós precisamos fazer hoje. Prontinho. Já dei uma costurada aqui. Olha só que maravilha que ficou, tá vendo? Eu usei a própria tela e fui fechando aqui, ó. Um arame no outro e, no final das contas, ficou zero bala. Já coloquei água, comida, água. E agora, vamos saindo aqui pra gente poder ir lá buscar os filhotinhos. Aqui, onde tem os nossos babies de mudança. Ó, a janelinha tá aberta pra correr bastante ar. Porque o sol tá bem forte. Mas eu tô achando que vai chover. No vlog anterior, nós descobrimos que nossa princesa aqui, ó. Aprendeu imitar calopsita. Quer ver, ó? Vamos ver se ela vai imitar. Você fica olhando? Ela tá com vergonha. Não quer, não. Olha só, gente. Papai Rosela tá ali no ninho. Ou tá perto do ninho. Mamãe Rosela não tá em lugar nenhum. Daqui a pouco a gente dá uma espiadinha ali. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, aqui tá os calopsitas. Estamos aguardando a asinha deles crescer, né? Porque tá cortada pra decidir se vamos soltar no viveirão ou não. E o que é legal, gente, de... Nessa história que nós descobrimos com essa bebezinha aqui, é a capacidade, né? De inteligência dos agapornis e imitar. Por exemplo, o Chu e a Tree, eles imitam o telefone. Porque eles ficam próximo ao telefone e acabam escutando o barulho. E aí, quando eu escuto um... Não é o telefone. Muitas das vezes é os dois imitando. E ela aprendeu a imitar calopsita. Ela não quis imitar aqui agora. Mas se você não assistiu o vlog anterior, em que nós colocamos ela pra fazer o encontro com o pai e com a mãe, ela imitou direitinho. Estão os ovinhos de coxamo em pleno desenvolvimento. Vamos aguardar aí pra ver se uma ave entra em choco, uma garnizazinha, pra poder tirar esses ovos daqui e colocar nela. Pra eles terem uma mãe quando nascer. É melhor. Maximiza a chance. Aqui tá os dois pavõezinhos. Olha lá o tamanhão deles. A peninha na cabeça ali, ó. Cada dia é mais desenvolvida. Por enquanto é só um tocotoquinho. Mas daqui a pouco vai dar pra ver direitinho, pessoal. Aqui tá o outro. Olha lá, dando esticadinha. Será que vai se exibir? Será que ele vai armar o lequezinho que ele não tem? Não. Só nos enganou. Não armou o leque. Aqui as bolinhas de neve e o terrorista se adaptando, crescendo. Aqui em cima, olha lá a codorninha, gente. Só o bombonzinho dela pra cima. Percebeu a nossa presença e saiu correndo. Os pavõezinhos seguem crescendo também. Ó a asinha. Bem grande, super desenvolvido. Vamos deixar eles aqui tranquilinho. Os canarinhos vermelhos, nenhuma novidade. Aqui também, nenhuma novidade. E aqui, também, nenhuma novidade. Olha só, os filhotões estão aqui de boa. Tranquilinho, na deles. Deixa a gente ver os filhotes. Essas bravezas. Pensa em umas roselinhas que são arisca, pessoal. São esses filhotinhos aqui. Eu nem vou chegar muito perto, porque senão eles vão até começar a se debater. Ah lá, não falei? E aqui, são a turminha que vai pra aquele novo espaço. Vocês estão vendo só? Eles estão crescendo muito, muito mesmo. E no final das contas, aqui tá ficando bem apertadinho. Vamos levar eles pra lá. O princípio soltar aqui, ó. As perdizes do chucar. Olha só. Será que é casalzinho? Aqui dá pra gente ver melhor. Gente, como cresce rápido. Um dia desses eram um filhotinho desse tamanho. Vocês acompanharam? Essas aqui vieram ainda no ovo, lá do Murilão. Os ovos reclodiram aqui. E agora, elas estão em uma fase de adolescente, digamos assim. Quer ver, ó. Olha que mansinha que elas ficaram. Eita, me empolguei ali. Não tem nada de mansinha, não. Olha lá. As manchinhas ali, ó. As escaminhas começando a aparecer no peito. E essa daqui tá bem maior em relação a essa. Por isso, eu acho que é casal. As manchinhas na bochecha começando a marcar. O bico desse daqui também tá maior. A vocalização. Parou. Agora vamos trazer mais. Agora vamos colocar, junto com as perdizes do chucar, as angolinhas pretas. E é muito engraçada, né? Porque, poxa, antes delas ficarem pretas, olha só. Elas nascem toda pintadinha. Aparentemente confunde e lembra ser uma pampinha. Mas não. Com o passar do tempo, elas vão ficando com as perninhas mais escuras. Até chegar na... As perdizinhas estão ali. E agora chegou as angolinhas. Elas terão mais espaço. Essa daqui, ó. Ela tá... Ela tá... Nasceu, na verdade, com a perninha desse jeito. Vocês estão vendo só. E conforme ela tá crescendo, tá ficando... Mais... Viradinha ali a perninha dela. Eu coloquei uma talinha. Melhorou um pouquinho. E se precisar, eu vou colocar de novo. Pra gente ir acompanhando. Mas tá vendo como ela se move? Ó, não deu briga. Tranquilinho. Agora vamos lá buscar as opalinas. Vou completar o bonde, ó. As opalinas. E também o nosso último filhotinho de peru. Da temporada. Olha aí como que ele tá bem grandão. Bem espertinho. Eu tô achando que ele vai ser preto também. Eles... É o mesmo caso da angola. Nasce de uma cor. E depois vai mudando de cor. Vamos ver as opalinhas ali. Vocês estão vendo algum... Fator de azul? Aparentemente não tá aparecendo, não. Bom. Agora é um período de adaptação também, né? Espacinho novo. Comida já tá aqui. Água já tá ali. E vamos acompanhando o desenvolvimento dessas criaturinhas incríveis, pessoal. Agora, nesse espaço maior. Vamos fechar. Prontinho. Mais uma missão concluída com sucesso. Que era mudar os filhotinhos pra cá, pra um espaço maior. Gente, tô vendo lá embaixo. Turaco voando pra lá e pra cá. Daqui a pouco a gente volta lá. Pra dar mais uma atualizada nele também. Com relação ao nosso projeto do emulô australiano. Sigo me capitalizando. Recuperando o fôlego financeiro. Pra fazer o investimento no alambrado. E eu vou fazer outro agradecimento. Porque vocês estão me ajudando muito adquirindo os produtos do Avese Criar. Pra você que já adquiriu, fica tranquilinho. Que nos próximos dias vai chegar, tá bom? E pra você que não adquiriu, é só entrar no nosso site. www.avesecriar.com.br E lá você vai encontrar todos os modelos de quebra-cabeça e também de camisetas oficiais, tá bom? Pode adquirir a compra que também vai chegar na sua casa. E você vai estar ajudando a acelerar ainda mais o nosso projeto. Vamos ali dar uma atualizada no nosso viveirão. E depois ir lá pra gente ver mais um pouquinho o nosso Elvis voando pra lá e pra cá. A viuvinha apareceu. Ó, ó, ó. Ela é folgada. Sabia que ela ataca até os emulô. Vamos ver se ela vai chegar lá perto dele. Gente, como ela anda rápido. Imagina se a perna fosse maior. Olha isso. Ó, o emul vai pegar ela. Ela tá com um filhotinho. Eu tô achando que o filhotinho já pulou. Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha, olha. Como chama esse ser lindo aí na sua região. Quase que passa despercebido. Aqui nós chamamos de... Ai, fugiu o nome. Mas é um periquitinho verdinho e ele tá muito camuflado. Ó, nessa época do ano a sementinha do girassol fica seca. E ele vem se alimentar aqui. Vamos voltar o zoom aqui pra gente tentar ver se encontra mais um. É tuim. Não, não é tuim. Olha que lindinho. Lembra muito um agapornizinho. Só que ele é um pouco menor. E quando ele voa debaixo da asa é azul. Massa demais, né? Nossa fauna é riquíssima. Ali, ó. Lembrou mini agapornizinho. Ó, voou. Olha lá. Tá vendo o parzinho dele? Foi junto. Viu? Tinha mais que um. Eu não tava conseguindo enxergar o outro. Vamos seguindo aqui pra nossas atualizações. Meu Deus do céu. Ó o bonde dos garnizes ali. Então cada dia é maior. Aqui tem um outro galinho. Também tá lindinho. E que que foi que vocês tão bravos aí, hein? Tchim! Tchim! Ó o machinho. Bem todo fogosinho, né? Massa demais que formou o casal. Vamos passando aqui pela nossa... Pelo bosque das lamas. Olha só. E tem algumas rolinhas lá no fundo. Max e Maia fazendo bagunça. Ali em cima, a fêmea de pavão. Lá embaixo. Ó, ó. Ah, vocês viram só? Tem uma asa cortada. Então facilita um pouco pra gente poder soltar. Vamos descendo aqui. Maia. Opa, o que que é isso ali? Vocês tão vendo lá no fundo? Olha só. Depois vamos observar pra ver se vai ter algum ovo lá. Os gros coroado. Raul bravo, como sempre. Letícia é o amor. Mas ovo que é bom na dica de nada. Olha só. A pomba de leque ali, pessoal. Ela tá ali pertinho. Chega a brilhar. Cadê a parceira dela? Que eu não tô vendo em lugar nenhum. Esse dali é um macho, né? Literalmente é um machinho. E a fêmea está... Tá ali em cima. Em cima do ninho. Ah, não tá focando. Ó. Mas ela tá ali em cima do ninho. Vocês tão vendo? Tá tranquilinha ali. Olha aqui, ó. A outra no balancinho. De boa. Os ceriópis estão... Estão comendo. Aqui tá virando o bosque das flores. Vamos ver o que que vai dar isso daqui. Olha só. Os água pezinho ali. Tá se desenvolvendo bastante. E olha que cena massa de se ver. Vocês tão vendo? Os gansos do nilo. Estão ficando mais juntinhos a cada dia que se passa. A outra galinha ali. Na maior preguiça do mundo. Levantou. Antes de eu me despedir de vocês aqui. Vamos entrar novamente aqui no nosso viverão. E dar mais uma olhada no nosso turacão. Cadê? Ah, já tá lá de boa. Reparem só, pessoal. Deixei aqui. Olha lá. Tá deitadinho no puleiro. Tranquilinho. Na maior vida boa. Tô falando. Hoje é o dia internacional da preguiça aqui no Avese do Criar. Não é possível. Ele deu uma levantadinha. Vamos tentar chegar perto aqui agora que o sol brilhou. E dá pra ver. É muito louco. Olha só. A pontinha da crista é branca. A parte do dorso dele ali é um verde metálico. Até chegar em um azul metálico. Olha lá. Olha lá o vermelhão. Vocês viram só? E sem falar nessa coisa linda. que é o vermelho intenso no interior da asa. De verdade. O que vocês acham mais bonito no turaco? Eu não dá pra falar uma coisa. Eu acho tudo. Que ave perfeita. Tá se adaptando. É o primeiro dia. Conforme vai passando, ele vai ficando cada vez mais à vontade. E quem sabe daqui a pouco a gente vai chegar aqui pertinho. Ele vai chegar aqui na mão. Eita, meu Deus. Será que agora? Que susto. A palavra tem poder, né? Pousa aqui, vem. Eu acho que eles gostam de tenebro, pessoal. Eu vou arrumar tenebro pra gente fazer um teste. O tenebro, ele não vai resistir. Vamos. Ó, aqui agora tem uma tramelinha. Os marrequinhos. Eita, meu Deus. Olha a preguiça. Ó, casalzinho formadinho. Ah, aparentemente os casais estão formados. Ó, casal formado. 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 É, o macho dessa fêmea aqui, ó. Ele já tá com outra fêmea lá. Não era pra estar nesse clima assim, não, viu? Em resumo, nós precisamos de um machinho de mandarim. Porque tem uma fêmea sobrando desse lado. E ó, ela segue ali no choco. Vocês estão vendo? Tá chocando de verdade. Muitas mudanças. Demorou um pouquinho, mas finalmente ele tá solto aqui no nosso viverão. E é nesse clima, pessoal, do Elvis voando pra lá e pra cá, que eu vou me despedindo de vocês. Deixa aquele like pra fortalecer. Comenta muito na foto oficial do Instagram pra você ganhar um sorteio. Um beijão, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!